Aproveite já as novas promoções incríveis da Individual Gamestore, link na descrição. Ei, você que joga Fortnite e quer me apoiar se é gastar um centavo? Entre já no seu game, clique aqui, aqui, digite Bob Likeira e pronto, você já tá apoiando o canal totalmente de graça. Agora fica com o vídeo que tá irado. Obviamente é um clipe, né? Uma coisa bem montada. Noooooooooooouuuu! Shhh! Cala a boca! Cala a boca! Tá falando muito, otário! Volta isso aí. Gostou? Ah, moleque... Olá, cabrões! Você está mais uma vez no Bob Likeira, quem fala com vocês é o Bob. E galera, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que foi pedido em muitos dos comentários que vocês fazem aí em todos os outros vídeos de análises e reviews de pessoas que jogam Fortnite. Vocês pediram muito o Zotiboy. Sim, Zotiboy, acho que é assim que se fala. Ele é um rapaz bastante habilidoso. Eu nunca assisti nada, mas nem um highlightzinho, nem um clipezinho de live do Zotiboy. Isso vai ser bom pra gente poder analisar friamente exatamente o que esse garoto faz. E eu consegui pegar uma partida aqui que é a chamada de atual recorde brasileiro da Season 6. O vídeo é de 8 de novembro, então eu não sei realmente se ainda esse é o recorde. Mas é uma partida onde houve muitas mortes. 34 kills e um solo squad. Ele inclusive não gravou essa partida porque ele estava participando de um campeonato. E não gravou a partida, ele pegou o replay e postou no canal. Então a gente vai reagir a esse replay, a gente vai analisar esse replay e trocar aquela ideia de sempre. E vamos ver o que a gente acha dos Zotiboy, né rapaziada? Lembrando, rapaziada, que as minhas redes sociais estão passando aqui na tela. Me segue lá nas redes sociais que eu tenho certeza que você vai me dar um apoio bacana. Inclusive vai ficar sabendo de várias novidades. O Instagram é muito bom, cara. Queria muito chegar pelo menos aos mil seguidores. Eu não tenho mil seguidores ainda no Instagram. Se tivesse 10 mil seguidores, então seria fabuloso. Então vai lá e apoia nas redes sociais também. Devo lembrar a vocês também que eu faço lives todos os dias lá na StreamCraft. A partir das 18 horas. Então se você quiser ver uma livezinha sempre de Fortnite. Ou algum outro jogo, lançamento. Vai lá também que você vai conferir bastante coisa bacana, beleza? Eu queria separar um tempo do vídeo aqui, rapaziada. Pra agradecer imensamente o apoio de vocês no Apoia-se um Criador. Sim, do Fortnite. Que é aquele videozinho teaser que eu solto sempre no começo dos vídeos de Fortnite. Onde você pode ir na loja do Fortnite e apoiar. Escreve lá Bob Laiqueira na loja do Fortnite. Que você já me apoia e não gasta um centavo, cara. Eu quero agradecer o carinho de vocês. São mais de 100 pessoas apoiando aí o canal. Pô, isso é um número fantástico de gente. Que acredita no meu trabalho. E que, pô, tá dando essa moral aí. Eu tô muito feliz e agradecido aí pelo apoio de vocês, beleza? Se você não apoia ainda, cara. Apoia. Porque é importante pro canal. E se você tá apoiando já, cara. Lembra que de 14 em 14 dias. De 15 em 15 dias. Você tem que renovar esse apoio. Porque senão ele vai embora. Então, se você puder renovar. Eu te agradeço também, beleza? Então, já falei demais. Já tagarelei muito. Já tive que dar todos os avisos no começo do vídeo. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Estamos aqui na partida. Nosso querido Zotiboy. Está caindo no lago. Vocês vejam que é um vídeo bem atual. O lago já está completamente diferente. Vamos ver qual é a habilidade do rapaz. Encontrou o primeiro camarada. Encontrou o Matrá. Uma pena que nesse replay a gente não vai poder ver o set de armas que ele vai usar. Então, a gente vai ter que ir matando conforme ele for usando, beleza? Não tem o set ali no canto como costuma ficar. Pra vocês poderem acompanhar, beleza? Beleza. Já derrubou dois. Se não me engano, dois com a Trá. A Trá acertou na cabeça. É um demônio, rapaz. De longe, a SMG. Ele está com a SMGzinha branca, se não me engano. Será que ainda dava pra voar com o balão? Acho que dava, hein? Se ele foi tão longe assim... É, é isso mesmo. O cara estava meio que dormindo ali. Pegou tranquilo, pegou tranquilo. Ela está com três killzinhas. Show de bola. O que vocês me disseram em muitos dos comentários do vídeo, por exemplo, do Blackouts, que fez um recorde também. E que eu reagi a esse recorde. É que ele vai pegar muito cinzinha numa partida. Cara, é óbvio que ele vai pegar muito cinzinha porque é bastante gente. Então, é muito difícil você pegar 34, 35 pessoas num servidor que joguem meio pra caramba. E eu concordo com vocês, beleza? Só pra deixar bem claro, hein? Ó, encontrou mais dois caras ali. Os caras estão se matando ali. Ele aproveitou a rebarba. Até agora eu queria ver as construções. Queria ver as construções. Ele não teve uma oportunidade. A mira tá de boa, tá em dia. Ah, o cara tava vivo ainda. Tinha um cara vivo. Um dos que ele derrubou. Tá tomando lá o... Paradinha enquanto... Tentou uma bala. Estranho ver o replay, né? Derrubou tranquilo. Deu uma balinha em quem ali que eu não consegui enxergar, cara? Nossa, o replay é realmente muito ruim pra dar uma impressão de como ele joga, né, cara? Mas vamos ver. Vamos tentar acreditar no replay aí. Ele tentou dar uma bala. Ele tentou dar um... Um... No scope ali, com certeza. Nossa, que bala. Que bala no ar, hein? Bom, de cara você já vê que ele tem uma mira boa, assim, entendeu? Foi a única coisa que eu consegui observar. Mas esse começo de partida é aquele negócio, né? Ele tá muito sem recurso. Caiu num lugar onde é péssimo pra farmar construção. É péssimo. Caiu uma porrada de gente aleatória com armas não tão boas. Enfim, ele tá aí, como diria eu, passando fome. É isso que ele tá fazendo. Essa época que podia voar era maravilhosa. Pegou um cara ali que tava distraído. Provavelmente ele tinha acabado de derrubar esse cara que tá aí. Ele pegou 11 kills, assim, muito rápido, cara. Muito rápido. Nossa, essa arma... Ele trocou, mas essa arma é... Ai, Fortnite. Agora que ele começou a farmar um pouco de material, né? Você vê que a precisão tá em dia, né? Ele tem uma boa precisão. Você vê que o tracking é bom. Você vê que ele acompanha bem os adversários. Pelo menos na impressão que deu pra ver aqui é isso. É essa. Essa é a impressão. Se der tempo, a gente encaixa uns highlights aí. De repente, vou procurar uns highlights aqui. E a gente encaixa pra poder fazer uma análise um pouco mais. Mas... Uau! Uau! Sem de dano? Com uma AR? Que AR é essa, mano? AR não, né? Com uma M4, né? Sem de dano? De repente tá contando errado a Fortnite, né? Não sei. Explicando pra vocês, rapaziada. É porque eu acredito... Eu nunca vi uma AR nem sequer azul com o headshot dar sem de dano, entendeu? Sem de dano eu acho muito. Porque eliminaria um cara sem shield de uma vez só. E a AR não faz isso. Eu acho que o máximo que uma AR dá de dano é 85, se não me engano. Então, provavelmente, a contagem não está muito fiel, né? Digamos assim. Você vê que ele já matou 16 e, se não me engano, estamos no primeiro gás. Então, é um número absurdo pro primeiro gás, né? Ele aí... Ele se deu muito bem nessa região. Vai pegar uma boa AR agora. Olha, ele tava com a verde. Não faz sentido. Provavelmente, a contagem estava errada. Ele fez pra averiguar se tinha alguém ali. Ninguém se movimentou. Ninguém especulou dar uma montada em alguma coisa. Você vê que a precisão dele é muito boa, cara. E tá bem longe do adversário. Tá indo pra cima do cara. E tá aparecendo muita gente no lago, cara. É verdade. Eu acho que foi... A minha opinião... Deixa eu até trocar a tela aqui, que é importante. Eu acho que a minha opinião é que apareceu bastante gente no lago nesse momento. Porque foi um momento pós o evento do cubo, né? Que aconteceu o evento do cubo. Quebrou tudo, etc. Todo mundo caía no lago porque queria ver o que tava acontecendo no lago. Só que aí ele se aproveitou desse momento pra pegar uma porrada de gente que também... Ah, chega aqui, vou ver, pegar uma arma. Ah, como é que aconteceu aqui? E ele pegou e passou o ceró em todo mundo. Foi basicamente isso. Porque pegar essa quantidade de kills no lago, assim... Não tem muita gente que costuma cair no lago. Foi basicamente por conta do evento. Porque, como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo... Ele estava participando de um campeonato no Malan House. E tava acontecendo o evento do cubo. E por isso que ele não tava gravando. Porque tava no Malan House e não tava gravando, né? Vamos seguir aí que ele tá em cima do cara. Cinzão. Tomou bonito. Nada a declarar. Basicamente, até o momento não deu pra ver muito a questão da construção, sabe? Basicamente, se ele tem uma habilidade rápida de edição, construção. O que ele fez aí foi basicamente rampa, chão. Nada muito avançado, né? Digamos assim. Vamos ver. Tentou uma bala, arriscou lá a bala de sniper. De boa. Tranquilo. O cara tá meio perdido ali. Agora que o cara acho que meio que se deu conta de que ele tava. Acho que... Opa, rolou agora. Ó, boa. Rolou uma fight. Prendeu o cara. O cara conseguiu sair. Beleza. Princípio básico das coisas, ele sabe botar telhado, prender na trap. Tranquilo. Dominou. Dominou o high ground perfeitamente. Jogada limpa. Não levou muito dano. Não dá pra gente conferir exatamente quanto dano ele levou. Mas, pelos meus cálculos aí, não levou... Perdeu um pouco do shield, mas nada muito, muito absurdo, não. Acho que ele foi bem aí, inclusive. Você vê, basicamente, que ele domina... Que ele dominou tranquilamente. O cara subiu com a rampa, ele botou o telhado e fechou os dois lados com parede. Botou trap, que é uma coisa comum. Que a maioria dos caras que jogam bem fazem, sabem fazer tranquilamente. E, enfim, não deu pra gente ainda conferir a nata da nata da nata da construção. Mas, vamos ver, vamos ver. Ó, vai descendo aí. Acho que avistou uma galera ali. Se não me engano, tem loot. Tem galera, ó. Tem galera. Chegou, deu tiro, se fechou. Não tem medo de se fechar. Tranquilo. Dominou o high ground, mas... Levou umas balas meio... Umas balas tranquilas ali. É normal, ele tava exposto. Olha só o cara, velho. O cara subiu de balão. Que abusado. Foi pra cima dele. Tranquilo. Constrói bem. Tranquilo. Você vê que ele é rápido na construção, né? Não tem muito o que discutir. Constrói rapidamente. Tem um botando pressão. Tem outro mirando. Não sei se derrubou, porque não aparece muito no replay. Mas vamos ver, vamos ver. Os caras tão tentando derrubar ele. Tá, ele tá só mantendo o high ground. Derrubou, perfeito. 22 kills, rapaziada. 22. 12 de 15 que ele tem que matar. 12 de 15, né? Bastante gente. Caramba, botou tanta fogueira. Tá tão ferrado assim de vida. É ruim poder não acompanhar a quantidade de vida, né, rapaziada? Olha só, rapaziada. Já encontrou a galera aqui. Vai pegar um desprevenido. Não pegou. Não matou especificamente, mas... Como sempre, domina o high ground. Tem dominado o high ground em todas as coisas que eu vejo. Edita bem. Edita bem. Você consegue ver que ele se fecha bem. Tá sempre atento aí a essa situação. Fecha os caras. Bem. Gostei, gostei, gostei. Interessante. Bela bala. Bela bala. Maravilha, maravilha, cara. Joga bem. Você vê que há uma tranquilidade na forma de se mover, né? Você vê que não é tão frenético, né? Quanto outros caras que a gente costuma assistir aqui. Mas... Tem habilidade. Ele encontrou pouca gente que deu muita resistência pra ele. Encontrou pouca gente. Não encontrou muita gente que deu resistência, não. Que tentou avançar, subir, se fechar. Muita gente deixou ele dominar o high ground e falou, olha... Atira que eu tô aqui embaixo. Se você me matar, matou. Eu gosto de fazer uma análise geralmente, cara. Quando ele encontra uma pessoa de um nível elevado. Uma pessoa que tem pelo menos alguma noção do jogo. Pra dar alguma resistência em relação a movimentação e construção. Porque Fortnite, cara. Você pode saber atirar muito bem. Mas se você não souber construir. Você não vai cumprir o papel que o jogo está disposto a te oferecer. Que é o papel da construção. O papel da construção é 70... 80... É 70... 80% do jogo é construção. Então se você não constrói. Se você não vê alguém que construa junto com você. E que te dê essa... Essa rixa, né? De construção. Você basicamente não tá enfrentando gente que tá te dando muita dificuldade. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Assim, ninguém tá querendo desmerecer o recorde, rapaziada. Mas é que é aquela questão. A gente aqui tá avaliando a forma como ele joga. Se ele realmente é isso tudo que vocês falaram aí nos comentários. Que vocês tanto quiseram que eu trouxesse, beleza? Pra que a gente faça uma análise bacana. A gente tem que ter uma partida em que ele esteja... Em que ele seja colocado na prova. Entendeu? Mais ou menos? Você vê, ó. Tem uma ótima mira. Ele tem uma mira muito boa. Eu consigo entender isso. Ele é preciso. Consegue acertar o pixel sem muita dificuldade, sabe? O tracking é bom. Ele tentou dar um quickscope aí no cara. Basicamente o cara ofereceu pouca resistência. Quando ia oferecer alguma resistência. Foi aniquilado, né? Rapidamente. Muito tranquila a partida pra ele. Sinto que tá muito tranquila a partida. Avistou alguém lá em cima. Avistou alguém lá em cima do morro. Tacou-lhe o abóborão. Grande abóbora. Saudades. O cara saiu de lá. Acho que foi um erro o cara sair de lá. Acho que o cara não precisava fazer isso. Ah, talvez... Não sei. Por conta do... Mas o gás tava vindo, né? Ele precisava sair de lá, sim. É. O gás tava vindo. Mas acho que ele pulou errado, cara. Olha só. Dominou no 90 graus. 100%. Ó, o cara... Ah, o cara foi embora de novo. Mas tá sendo perseguido. Que maravilha de balas dos Outboys, cara. Eu tô gostando. Tô achando interessante. Interessante a... A mira dele é muito boa. É precisa. Ele derrubou o cara. O cara tomou dano de queda. Não sei como, mas beleza. Maravilha. Vai evitar de levar gás. Deve estar com loot bom. Por isso que não se incomodou muito com o loot do cara que caiu. Que ele acabou de matar. Falou assim, ah. Não vale a pena levar esse gás. Já que eu estou com loot bacana. Então, ele não deve estar mal de rio essas coisas, não. Deve estar com um percentual tranquilo. De coisas para usar. Ó. Acho que avistou alguém aí na casa. Sim, tem um cara ali no canto, ó. Tem dois. Maravilha. Hum, já vai levar... Nossa, não matou. Tirou 150 de dano. Esse cara tá no pentelho da vida, da alma, do sogro do Tegener Flanks. Esse cara tá... Ó, o outro vai tomar... Nossa, o outro tomou uma também. Derrubou. O cara tava mal de vida. Era pra derrubar mesmo. Acho que veio ajudar o amigo, mas... Perfeito. Maravilha. Edita rápido. Maravilha. Gostei, gostei. Interessante, interessante. Envolvente. Ó, já pegou uma... Opa, pegou uma 12. Uma SMG. Caraca, pacote completo, hein? Arrumou três armas melhores. Três armas douradas. Três SM... Uma SMG melhor. Uma R melhor. Um rifle, no caso, né? E uma... Uma 12 melhor. Incrível. Agora tá com um pack bonito pra poder levar essa pra casa. Bom, ele vai matar todos agora, né? Ninguém vai se matar. O gás tá vindo? Não, acho que o gás não tá vindo. Deve ter alguém aí já. Não, não é possível que eu não tenha pego o baú. É isso mesmo? Caraca, deram o bait do bait, velho. O bait do bait. Caraca. Caraca, o cara deu o bait do bait, cara. Deixou um baú ali pra fingir que ninguém tinha passado ali e ficou atrás da árvore escondidinha. É mole, cara? O cara tava dando bait pesado, mano. Que isso? Olha só. Mas tomou o pau que precisava, né? Eu acho que tem mais, gente. Bom, ele deu uma pra certificar de que não tinha ninguém. Você vê que ele constrói bem. Ele tem um domínio muito bom de construção. O cara não se defende, cara. Vê uma bazuca na cara dele e não se defende. A primeira coisa que eu faço é construir o universo. Deixa eu ver que ele agora tá embaixo da construção. Tomou. Morreu? Será que morreu? Vai mandar um amigo pra vala. Tudo certo. Acho que agora tem só mais uma dupla. Ou deve tá individual, não sei. O cara tá sozinho, né? Olha só, exposto. E o outro morreu de desgosto? Como assim? Caraca, o outro morreu de desgosto, cara. Não tinham três no final? Peraí. Volta aqui, mano. Peraí. Já sei. Ah, sim. Entendi. Ele tinha derrubado um lá atrás que fazia parte da equipe dele. Exatamente. Aí ele derrubou o outro e acabou. Os dois morreram. A morte, a kill foi confirmada. Cara, bacana. Gostei. Eu vou dar uma olhada nos highlights aqui dos Utiboy. Fazer um extra nesse vídeo. Sabe por quê? Porque eu achei que essa partida não deu pra ter uma visão 100% dele. Vamos olhar uns highlights aqui que eu separei. Vocês vão conseguir ver aqui. Stream Highlight 7. Vamos ver. Tem até uma musiquinha, pá. Vou até dar uma reduzida na musiquinha. Maravilha. Já temos aí algumas coisinhas pra ver bacana. Bala boa. Ó, edição foda. Bela jogada. Você vê que com as highlights já dá pra gente, ó, ter muito mais noção de como ele joga. Obviamente é aquilo que eu falo pra vocês, rapaziada. Eu não gosto muito de fazer react de highlights. Por quê? Porque os highlights, eles às vezes dão uma impressão errada do jogador. Que é... Ah, cara. Como o cara se comporta. É muito fácil eu pegar uma porrada de balita que eu mesmo dei e botar aí em highlights no canal e achar que eu sou mito. Quando na verdade eu não jogo porra nenhuma. Então, a grande realidade aí é que highlights às vezes escondem um pouco de como você joga, se você realmente joga bem. Mas aí eu tô botando aqui os highlights como um planzinho no vídeo pra gente ter uma visão um pouco melhor dos Otiboy, beleza? Você vê que tá até com uma definição melhor aí esse highlight. Que bala. Bala bonita. O cara parado. 1,79. Você já vê que... Ó, tem alguns pequenos momentos de edição que dá pra ver que o cara... Tchum, 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 sabe editar rapidinho. Bela bala. Ah, isso aí foi... É... Famosa... Zoeira. Ele fechou rápido. Tentou fazer uma sacanagem ali. Tentou fazer uma sacanagem. Gente, os caras mais perdidos que seguem tirotê. O cara ia se curar, velho. Ah, ele fez edição estilo Mongral. Nossa, que quickscope. Tá um pouco alto a música. Eu até baixei um pouquinho mais. Agora nós conseguimos ver um pouquinho de velocidade, rapaziada, ó. Obviamente é um clipe, né? Uma coisa bem... Bem montada. Noooou! Cala a boca! Cala a boca! Tá falando muito, otário. Volta isso aí. Me dê essa alegria de novo. Pou! Pou! Acabou o vídeo. Grande Zot Boy, mano. Grande Zot Boy, meu camarada. Parabéns pelo seu trabalho. Sei que muita gente não leva isso como trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Vejo que você é um cara muito veloz. Edita bem. Tem todos os pré-requisitos que um pro player precisa pra poder jogar bem Fortnite. A gente viu uma partida um pouco mais monótona. Mas pegando um pouquinho desses highlights aqui, eu já consigo absorver um pouco mais de como é a tua movimentação. Mais ou menos aquilo que você faz. Eu não tô aqui cagando regra, dizendo que eu sou melhor que ninguém. Mas você é muito bom, cara. Na minha avaliação, você é muito bom. Você joga muito bem. Eu gostaria de ver mais coisas sobre você. E eu vou ver mais coisas sobre você. Inclusive tá aqui, ó. Seu canal tá aqui. E eu vou me inscrever aqui no seu canal. Porque, obviamente, a gente tem que se inscrever em pessoas que jogam bem. Pessoas que fazem um conteúdo bacana. Fazem coisas boas pra internet. Beleza? Especialmente no cenário gamer. Eu gosto muito de ver pessoas que jogam bem pra caramba. E é isso, rapaziada. Se você gostou bastante dessa análise aqui, desse review. Cara, escreve aí nos comentários quem mais você quer que eu faça análise. Quem você quer que eu traga. Sei lá, de repente você me pede o ninja. Você me pede outros caras aí grandes do cenário. E eu posso trazer pra vocês nesse mesmo esquema, nessa mesma parada aqui. Nessa mesma pegada de, pô, analisando ponto a ponto da partida. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal se você é novo, cara. Se você é novo, se inscreve porque é importante. Porque aí você dá uma moralzinha aqui pra gente. Chegar nos 100k, finalmente. Porque estamos pertinho dos 100k. E se você curtiu o vídeo, cara, deixa o seu like aí. Aquele like maroto, aquele like esperto. Que é aquele like que dá a moral pra gente continuar fazendo esse tipo de vídeo. Porque me dá o feedback dizendo, pô, curtir o vídeo. Faz mais. Então é isso, rapaziada. Sem mais delongas, sem mais enrolação. Um abraço pra vocês. Um forte abraço. E adios. Cabrones. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.